Oh meu Deus E te peço desta minha solidão Ninguém neste mundo pôde me ajudar O amor e a paz me dar Em nome do teu filho, Jesus Cristo Livra-me de pressa Pois estou aflito Estende a tua mão Para me ajudar E o meu fardo Aliviar Jesus Só tu podes me ajudar E das minhas angústias libertar Jesus 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 Só tu és a solução A solução O remédio Para curar meu coração Para me ajudar Deus Você Oh meu bom Tiví-se Tiví-se Tiví-se